E aí pessoal, beleza? Paganari trazendo pra vocês informações aqui sobre um suposto kit da Mavoica que saiu E de quebra vou passar também do Viajante Pyro, porque é bem pouquinho a coisa E vale lembrar que isso aqui é muito susso, visto que nem começou a beta da 5.3 ainda pra gente ter gameplay e essas coisas dela O que dirá o kit? Mas como já é de costume vazar umas coisas assim antecipado, então vou ter um pouquinho de cautela e bora pro kit Segundo essas informações, no E, na skill elemental dela, ela vai arremessar o espadão e entra no estado de alma noturna Se você pressionar rápido o ataque da skill elemental, a arma se transforma em uma tocha de sol e lança bolas de fogo Agora se você pressionar e segurar, ela vai correr em direção ao alvo, golpeia, entra no estado de infusão Pyro E em seguida balança sua arma, socando e gerando ondas, isso né, pressionar e segurar level 1 Agora, pressionar e segurar level 2 A arma se despedaça e se transforma em uma motocicleta Salta e monta na motocicleta Outra informação que se tem também é que transforma-se em um planador quando está no ar Acho que isso quer dizer a moto, né, de repente se você estiver em cima da moto, pilotando E você pular de algum lugar que seria pra abrir o planador, ela deve virar um tipo de planador, talvez Já que anteriormente foi dito que ela poderia passar pela água, no ar e no chão E quando atinge o inimigo, gera uma explosão E na ult dela, concede um pouco de alma noturna e resistência à interrupção Mais atributo básico, que não está dizendo qual atributo é esse A todos os membros da equipe E todos brilham, né, com aquele tipo de efeitozinho de arco-íris da alma noturna Todos E já do viajante Pyro, que a gente tem menos informação, tipo, bem menos Só está dizendo que, na habilidade elemental, explode uma vez E na ultimate, né, invoca um canhão flutuante, atira com o canhão e remove camadas para aumentar o ataque Essas camadas normalmente querem dizer stacks Que deve ter alguma coisa no kit que vai gerar stack E aí, conforme ele remove o stack, vai aumentar o ataque Mas também não dá pra saber se é o ataque do viajante ou o ataque dos membros da equipe Mas aí, o que vocês acharam dessas informações? Gostaram ou não gostaram? Querem que isso seja verdade ou não querem? Porque, como eu disse, isso aqui ainda é SUS, bem SUS Foi repostado pelo Tieba, que sempre foi uma fonte confiável Mas é bom a gente ter um pouco de cautela Então vai comentando aí o que vocês acham Por hora, eu fico por aqui Valeu, falou aí e até a próxima E aí, o que vocês acharam?